O nosso propósito na 7Play é trabalhar pelo desenvolvimento de pessoas e de negócios. A gente não trabalha somente com o seu número, com o número de vendas que você faz. Isso é muito importante, afinal é com o dinheiro que você vai ganhar na 7Play que você vai levar dignidade para a sua família, você vai levar dignidade para você e você vai ter uma vida melhor tendo casa, carro, etc. Mas não é só isso, não se limita só a dinheiro. Na 7Play, nosso compromisso também é com o desenvolvimento pessoal, com o seu desenvolvimento pessoal, profissional e não só financeiro. Então dentro da 7Play você vai encontrar um organismo trabalhando pela sua vida, trabalhando por você e para você. Toda a 7Play gira em torno do nosso parceiro. Ela não trabalha para vender exclusivamente sozinha. Todo o trabalho do corpo inteiro, de toda a equipe, de todos os profissionais é por você e para você e pelo teu negócio e pela tua vida. Hoje dentro do mercado de afiliados brasileiro, é muito tranquilo eu dizer que existe uma era pré e pós 7Play. Hoje dentro do mercado, basicamente as principais ferramentas utilizadas para conversão de produtos, estratégias técnicas, maneira de se comunicar com o afiliado e basicamente tudo o que você vê em torno de um afiliado saiu daqui de dentro, saiu de dentro dessa equipe, pelo nosso foco, pelo nosso propósito, pelo trabalho exclusivo para o parceiro. Esse trabalho ficou tão visível que a 7Play foi a primeira empresa de afiliados a receber 6 troféus em um único evento. Ela foi a primeira empresa de afiliados a entregar um carro zero na porta da casa de um afiliado. Além do automóvel, a 7Play já entregou vários outros prêmios para os nossos afiliados, além das comissões em dinheiro, claro. A gente já entregou dinheiro vivo, a gente já entregou Macbooks, iPhones, Apple Watch, viagem, passeios de helicóptero, dinheiro para investimento em campanha, além de muita experiência e muito conteúdo para ser aplicado no seu negócio como afiliado. O impacto da 7Play é tão grande que ela foi a primeira empresa a desenvolver uma imersão totalmente voltada para o parceiro. Em março de 2018, a 7Play fechou um dos maiores resorts do Brasil e colocou 140 pessoas para aprender em um resort em Búzios, no Rio de Janeiro. E todas as nossas imersões, todo o nosso processo de aprendizado é 100% gratuito para a evolução dos nossos parceiros. Então presta muita atenção em tudo que eu vou te falar aqui, porque eu estou preparando você para receber cada um dos nossos profissionais para te entregar tudo o que você precisa. Então, te vejo na próxima aula. Tchau, tchau.